E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá. Então eu estou gravando esse vídeo aqui para ensinar como que opera os sinais do índice. Então vamos lá, aqui do lado esquerdo eu coloquei aqui uma pessoa que tem um patrimônio entre 100 a 200 mil. Esse patrimônio dessa pessoa está aí em ações ou em dinheiro, não importa. É o que a pessoa separou ali para o day trade dela. Então pode ser uma pessoa que tem um milhão de reais e separou 100 mil para day trade. Ou pode ser uma pessoa que tem 300 mil reais e separou 100 mil para day trade. Ou pode ser uma pessoa que tem 100 mil reais e separou 100 mil para day trade. Então a meta é mil reais, significa o que? 1% em cima desse lastro. Por que? Em porcentagem 1% é absurdo, é muita coisa. Se alguém acertar 100%, vamos colocar todo dia 1%, vamos colocar assim, a pessoa com 100 mil reais faz 22 mil reais no mês. A gente sabe que na prática não é assim. No mundo das maravilhas seria perfeito se eu acertasse 22 dias úteis do mês certinho, então eu teria ali meus mil reais todo dia. Mas na prática o que a gente tem? A gente tem um nível de acerto entre 80, 80 e poucos por cento. E o que em média dá mais ou menos 8 dias de mil reais de gain mais ou menos. E uns dois dias ou um dia e meio de uma meta loss equivalente ao dobro, vamos colocar assim. Então eu separei algumas coisas, algumas situações e eu coloquei aqui atrás. Então antes de operar eu tenho que montar a minha estratégia do trade. E minha estratégia consiste no que? Primeiro eu tenho que entender como é que está o meu psicológico no dia. Como que eu estou hoje? Então eu coloquei aqui, eu estou bem. Eu não briguei com a esposa, eu não briguei com o marido, eu não bati o carro, eu estou bem psicologicamente. Eu não estou de ressaca, eu estou totalmente disponível e livre ali para operar. Então meu psicológico está tranquilo. Então isso é fundamental. A gente sabe que o day trade principalmente, psicológico ruim, medo, ganância demais, medo, entre outras emoções, é o que causa o problema aí do loss em excesso ou da quebra da conta. A próxima pergunta no meu plano de trade aqui é o que? Quanto que eu tenho de gordura no mês ou na semana, etc. Ou seja, será que eu já estou vindo de alguns loss acumulados? Ou será que eu já tenho um dinheirinho de gordura? E aqui eu neste exemplo coloquei que eu estou com dois mil reais de ganho acumulado de gordura. Vamos colocar aí, eu coloquei esse exemplo aqui. E para fechar, o principal para esse dia é qual o meu limite de loss? Que hora que eu devo parar de operar? Aí vai de cada um. Aqui eu coloquei uma sugestão em forma de estatística. Não significa que é para seguir isso daqui, não. Mas em forma estatística, se o nível de acerto dos sinais é 80% jogando para baixo, significa que eu vou fazer oito dias de gain de 100%. Então, quanto que eu posso aceitar para perder de forma que a matemática sempre cresça a meu favor? Ou seja, se eu tomar ali num dia só quatro dias de loss equivalente, ou seja, se hoje, se minha meta é 100%, para uma média de acerto de 80, para um loss de 400%, então significa que a cada oito dias eu volto quatro dias para trás. Então, eu ando oito dias, volto quatro. Aí eu ando mais oito dias, volto quatro. Então, eu vou estar com um gráfico crescente que fica fácil de entender graficamente falando. Ou seja, eu fiz oito dias, voltei quatro, então eu estou com quatro positivo. Fiz mais oito dias, então eu estou com doze. Voltei quatro e assim por diante. Estou com oito. Oito mais oito. De novo, dezesseis. Voltei quatro. Doze dias positivo e assim por diante. Pronto. Então, eu montei aqui e eu vou usar isso aqui como base. O que eu recomendo para o pessoal iniciante? 200%, ou seja, voltar dois dias no máximo. Mas aqui eu estou colocando um pessoal um pouco mais experiente, um pouco mais de tempo de mercado, eu estou colocando 400%. Então, o que eu fiz? Pronto. Tracei meu plano de trade, então eu posso perder 400% da minha meta. Porque minha meta é mil, 400% é quatro mil. Então, eu posso perder quatro mil ou ganhar mil. Se eu ganhar mil, o que eu faço? Fecho o HB. Se eu perder quatro mil, o que eu faço? Fecho o HB. Agora, vamos à legenda da mão. O que é a legenda da mão? Cada símbolo desse daqui significa, quando eu recebo a entrada, significa a mão que eu vou entrar naquele trade. Se eu receber esse círculo aqui, esse símbolo aqui, significa que eu vou com, se for 100 pontos, no caso, se for um trade com proteção de 100 pontos, significa que eu vou entrar com 25 contratos. Se eu receber esse símbolo do 100 aqui, significa que eu vou com a mão entre 80% a 100% do lote da meta. O LM significa lote da meta. É quantos contratos eu preciso, vezes quantos pontos para bater minha meta do dia. Se minha meta é mil reais. Se eu receber essa interrogação aqui, essa exclamação, aliás, o que eu faço? Uma mão entre 40% a 70% do lote da meta, que é equivalente, nesse caso aqui, a 10 contratos, vezes 100 pontos. Se eu receber esse verdinho daqui, é 10 a 30%, ou seja, 4 contratinhos ali buscando 100 pontos. O que eu preciso saber disso? Que é agora que vem o trade em si. Vou passar cada linha aqui. Análise do Giba. Então, quem foi o analista que me passou a indicação? Giba. O que é LM mais L? Lote da meta mais loss. Ou seja, o tanto de contratos, vezes o tanto de pontos, que eu bato a minha meta. Como eu não tenho nenhum loss aqui, significa que é o lote da meta somente. Queda a mercado, significa o quê? Vou vender a mercado, ao preço que tiver corrente lá na hora. Num preço X, eu vou vender no preço X, independente de que preço esteja. 100 pontos de proteção do médio. O que é esses 100 pontos de proteção do médio? Isso significa que quando andar 100 pontos a meu favor, o trade andar 100 pontos, eu vou subir o stop gain. Só que por feeling, por experiência e por gerenciamento de risco, se eu fiz vários médios, eu posso desmontar parcial da minha mão nesses 100 pontos. Ou seja, se eu fiz 3 médios, eu vou desmontar 2 médios aqui com 100 pontos, carregar 1 médio. Se eu fiz 6 médios, eu desmonto 4 médios, seguro 2, eu seguro 1. Enfim, 100 pontos de proteção, significa que o trade andou X pontos a meu favor, no caso aqui 100 pontos a meu favor, o que eu vou fazer? Vou desmontar parcial ou desmontar tudo, depende do meu feeling, depende do tanto de médio que eu fiz, tudo depende da hora. E stop 295 pontos. Se eu entrei a mercado, o que significa stop 295 pontos? Significa que é o stop 295 pontos do preço que eu entrei a mercado ou do médio que eu estou. Então, se eu entrei aqui, exemplo aqui na tela, 91,470. Deixa eu pegar aqui uma calculadora e deixar perto aqui para a gente ter isso rápido. Calculadora. Então, se eu estou aqui com, se eu entrei a mercado lá e peguei 91,470 vendido, por exemplo, eu entrei vendido na queda ali. Qual que é o meu stop? 91,470 mais 295 pontos. Então, o meu stop é no 91,765. É ali que é o meu stop. E qual que é o meu gain? O meu gain é 91,470 menos 300 pontos. Ou seja, é lá no 91,170. Porém, se andou 100 pontos, eu vou montar meu stop gain. O disclaimer é justamente o documento que fala que a responsabilidade é da pessoa e o analista é o analista que postou a operação. Significa o quê? Aqui eu tenho todo o qual é o mercado. Então, se essa mensagem aqui foi enviada três vezes, significa que nós fizemos três médios. E aí, a gente entra para essa segunda situação aqui, que eu vou mostrar para vocês. Só um minutinho. Nós entramos para essa situação aqui. Médio 470, três vezes. E o que significa médio 470, três vezes? Significa que eu entrei três vezes venda a mercado. E por que eu coloco 470? Ao invés de digitar 91,470 pela velocidade operacional, pelo timing, entre outros problemas, eu coloco só os três últimos algarismos, que é o que interessa. Significa que eu fiz uma entrada, por exemplo. Eu vou colocar um médio fácil aqui, pessoal. Vou esticar aqui e mostrar um médio fácil. Para entender mais rápido e mais prático aqui. Deixa eu só subir um pouco esse arquivo aqui. Só um minutinho. Então, vamos na prática aqui. Vamos colocar um médio aqui de 500. Para ficar fácil. Então, significa o quê? Que eu entrei uma vez no 91 e, sei lá, e 600. Aí eu entrei uma vez no 91 e 400. E entrei uma vez no 91 e 500. Se eu calcular o médio aqui, o que eu vou ter aqui de médio? Se vocês fizerem a conta aqui comigo. Eu vou ter 91 e 600 mais 91 e 400 mais 91 e 500, dividido por 3. Então, eu tenho um médio de 91 e 500. Está ali. Médio 3 vezes 91 e 500. Então, na prática, é isso aí. O médio é isso. A análise é isso. Se for alta aqui, no lugar de queda, alta. A mercado. É o quê? É o tanto de contratos que vezes 100 pontos. E com esse desenho aqui, no caso, eu vou bater minha meta. Então, na prática, vamos lá. Na prática, eu tenho uma meta de mil reais. Beleza? Reais. Ali já está a legenda mastigada. Eu já deixei ela mastigada aqui, que eu já passei esse gerenciamento de risco para todo mundo. Então, significa que cada desenho daquele ali, desse aqui, eu vou... Cada desenho desse, aqui do lado esquerdo, eu vou entrar com 25 contratos. É isso. A cada desenho que for 100, eu vou entrar com 25 contratos. A cada desenho que for exclamação, eu vou entrar com 10. E a cada que for esse verdinho, eu vou entrar com 4. Então, se eu receber esse call aqui, o que eu vou entrar? Eu vou entrar com 25 contratos. Contratos. Na compra. A mercado. Com gain. 300 pontos para cima. Loss. 295 para baixo. E... E se andar 100 pontos, subo o stop gain. É isso. Significa o quê? Agora em contas. Significa o quê? 25 vezes 100 pontos, vezes 0,20, que é a mínima pontuação de gain que eu vou ter ali, já dá 500 reais. Então, aqui eu já fiz meia meta. Eu já bati meia meta nesse trade, se ele der certo. Tá? E 25, no caso, é... Se eu tomar stop, né? 25 vezes 295, vezes 0,20, eu vou tomar 1.400 e pouco de loss. Isso vai dar menos 147% da minha meta. Como aqui, eu tenho uma meta de 400%, eu não bati minha meta loss, tá? Então, esse é o primeiro vídeo, na prática, ensinando o que significa a legenda, o que significa comprar mercado, vender mercado, o gain, o disclaimer. E agora vamos à parte que o pessoal também tem dúvida, que é o leilão, tá? E aí, o leilão, eu vou colocar ele para cá, eu vou tirar da tela essas outras situações aqui, que é o seguinte. Vamos lá. Leilão. O leilão é o seguinte. Então, aqui, lote da meta mais loss. Tem três símbolos aqui, significa que eu vou com 300%, tá? É isso. Ativo em leilão, preço teórico acima de R$ 91,500, alta, proteção de R$ 125,00 e stop de R$ 245,00. O que é na prática? Na prática é o seguinte, se o ativo estiver acima de R$ 91,500 na abertura, aí vocês vão ver que no preço teórico, eu vou entrar comprado. Eu vou entrar comprado. Proteção de R$ 125,00 é o quê? Ele andou R$ 125,00, eu monto a proteção. Qual que é o gain final que eu posso colocar nessa operação? No mínimo, um risco igual, um para um. Então, eu posso colocar R$ 245,00 de gain com R$ 245,00 de loss. Só que o fundamental é montar essa proteção, porque o leilão é muito rápido, muito rápido. Como o leilão é muito rápido, dá a volatilidade forte, ele vai provavelmente pegar meu stop gain aqui dos R$ 125,00, tá? E aí eu posso montar uma estratégia personalizada, por exemplo, que é essa daqui. Eu já tenho ela aqui personalizada. Ou seja, ticket 100%, gain 25 tickets. 25 tickets é igual a R$ 125,00, tá? 49 tickets é igual aos R$ 245,00. Stop offset significa que, para não pular meu stop por causa da volatilidade, o meu stop vai ser agredido até 100 pontos de diferença. Então, para evitar pular meu stop. Então, eu já tenho essa estratégia armada, eu posso armá-la aqui, ó. Por quê? Ela já vai montar para mim o meu stop gain, o meu stop loss, tudo o que eu quiser. Então, se por exemplo, ali na minha legenda da mão ali está escrito 30 contratos, se eu colocar 30 contratos aqui, ó, 30, Eu já sei exatamente quanto eu vou perder. Olha lá, eu vou ganhar ou R$ 750,00, se bater os R$ 125,00 ou perder os R$ 1.470,00, que é os R$ 30,00. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar no book, vou arrastar ele e aí eu vou mostrar. E aí o vídeo do leilão, eu já tenho esse vídeo gravado. É só olhar aí no canal que ensina como fazer o leilão, tá bom? Então, esse é o primeiro vídeo que a gente fez. Agora nós vamos para o segundo vídeo, que é justamente operar efetivamente.